Bom dia, gente. Meu nome é Francine, moro aqui no Nordeste, próximo a João Pessoa, no estado da Paraíba. Eu quero falar um pouquinho para vocês do contato que eu tive com a Pathy Pena. Eu fiz um curso com ela, um curso rápido, foi mais contato assim pelo WhatsApp. E assim, foi de grande valia para mim. Para vocês terem ideia, o primeiro contato que eu tive com relação à meditação, que a cada dia assim eu gosto mais, eu vejo que faz um grande efeito na minha vida, foi com ela. Então, ela sim, ela é muito pontual, ela passa uma veracidade nas palavras, uma confiança. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês é que qualquer pessoa que faça o curso com ela, com certeza vai gostar muito e vai fazer uma grande diferença na vida. Porque coisas assim, digamos até assim, simples, mas que faz uma grande diferença. E ela, como eu já disse, ela passa muita confiança. E todo mundo que fizer o curso com certeza vai gostar e vai se sentir que valeu a pena, né? Porque, como eu disse, foi um contato rápido. E assim, quando acabou, a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, de quero mais. Então, se não, é que foi muito bom. Tá certo? Tá, gente? Espero ter ajudado. Tchau.